Olá, gurias e gurias! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um tutorial de um estilo de maquiagem que eu nunca tinha feito pra vocês. Na realidade, não é o tutorial da maquiagem inteira, é o tutorial da preparação de pele. E eu fiz a preparação de pele das irmãs Kardashian. Eu tava louca pra fazer esse tutorial pra vocês, porque eu finalmente consegui aprender a fazer daquele jeito que elas fazem. Porque antes eu não sabia. Antes eu fazia do jeito mais simples possível, que vocês sempre veem aí nos vídeos, que eu só usava um corretivo mais claro, embaixo dos olhos e passava o bronzer, como eu sempre fazia, né? Como eu acabei de dizer. Então, hoje eu vim ensinar pra vocês a técnica que eu aprendi, eu vi muitos tutoriais na internet. E eu vim aqui mostrar pra vocês do meu jeitinho. É muito fácil e muito rápido de fazer. Vamos lá ao tutorial! Pra começar, eu já tava com a pele pronta e eu usei a base da Vult, a minha cor é a Base 04. E aí pra fazer o contorno e iluminação, eu usei uma paletinha de corretivos, mas aí na tua casa tu pode usar corretivo individual sem problema nenhum. Pra fazer o contorno, a gente vai marcar todas aquelas regiões que a gente quer que desapareçam, que emagreçam, que diminuam. Por isso que eu vou marcar as minhas bochechas, a minha testa, a minha papada e vou fazer o contorno do nariz, pra parecer que o meu nariz é mais fininho e mais bonito. Tudo aquilo que a gente não escureceu, a gente vai iluminar. Abaixo dos olhos, em cima do nariz, no centro da testa, no arco do corpido e no queijo. E aí pra fazer o contorno, eu já vou marcar as minhas bochechas. Don't believe me, just watch 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 Hey, 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 hey Stop, wait a minute Depois de tudo isso pronto, a gente fica parecendo um monstro, né? Eu sei, eu achei que eu tava parecendo uma bruxa. Mas aí é só pegar uma esponjinha e começar a espumar tudo isso. Criar uma transição entre o claro e o escuro. Criar uma transição entre o claro e o escuro. E depois de fazer isso, é só vir com pó. Eu gosto de usar um pó do tom do meu rosto. Eu não uso pós mais claros nem mais escuros. Tudo isso pronto. Agora é só pegar um pó bronzeador, qualquer um que tu tiver aí na tua casa. E passar por cima das partes onde a gente escureceu. Passa com bastante vontade, só que nem tanto, que é pra não ficar chinelada, tá? E aí depois se quiser passar o pincel de pó por cima de novo, só pra esfumar e tirar excesso, vai ficar bem legal. E era isso, gente. É muito mais fácil do que parece, tá? Não vem dizer pra mim que não, porque é realmente mais fácil do que parece. Só pra vocês saberem, eu usei essa paletinha de corretivos aqui. Ela não tem marca, ou tem, é uma marca chinesa, eu comprei de site da China. Usa o que tu tiver na tua casa, não precisa ser necessariamente uma dessa aqui. Eu usei porque eu queria muito uma dessa, eu achei muito legal. Eu usei esse corretivo aqui como o mais claro e esse aqui como o mais escuro. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e me seguir em todas as redes sociais, porque eu tô sempre avisando por lá quando o vídeo novo tá no ar e qual é o tema. Sempre faço um mistériozinho. E é claro que se vocês ficaram com alguma dúvida, ou se vocês quiserem me dar alguma sugestão de vídeo, é só deixar aqui nos comentários. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Acabei de chegar aqui na chapela. Tá, aqui é o meu trabalho. E a minha benção é uma bagunça pra variar.